Você já viu um bumerangue voando de verdade? Então venha a Jaraguá do Sul e veja isto de perto, na primeira BoomerFest, um encontro nacional de jogadores de bumerangue com exposições, sorteios e instruções de ademesso para o público presente. Em Jaraguá do Sul, no sábado 12 de junho, com entrada gratuita. Mais informações no site www.bumerfest.com.br E aí